Se você tá precisando prospectar clientes, com certeza um desses três você é. Anote aí, porque dependendo qual você está sendo, pode estar te trazendo resultados bons ou não muito bons. O primeiro tipo de vendedor, o perfil de vendedor que vai prospectar é o farmer. O que é o farmer? Também chamado, né, em inglês esse nome chique, fazendeiro, também chamado cuidador. Qual que é o perfil do vendedor na prospecção farmer? O farmer? Geralmente esse cara trabalha em grandes empresas e ele faz vendas complexas no chamado business to business, no B2B. Por isso que é uma venda que demora, de cauda longa, é uma venda complexa porque você vai precisar negociar com várias pessoas lá dentro da empresa e ela não vai ser a curto prazo. Então esse perfil desse vendedor que está prospectando é o farmer. Você se daria bem ou você está dando resultado trabalhando nesse perfil? Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil é o hunter. Essa palavra em inglês que significa caçador. Que esse cara, ele tem foco mais no fechamento a curto prazo. Você que trabalha geralmente no varejo, você que é corretor de imóveis, você vende roupa, você vende cosméticos, você vende alimento, você vende loja de setores ou você trabalha em qualquer representação, muitas vezes no varejo, você tem um perfil muito mais de meta dada, meta cumprida. Então a venda, ela é mais curta. Então você foca mais o que? No transacional, é tomar lá, dá cá. Diferente do primeiro que é o relacional, que demora mais o relacionamento. E o terceiro tipo de vendedor na prospecção, rufem os tambores, rufem os tambores, por favor. O terceiro tipo é esse aqui, é o tirador de pedido. Tirador de pedido, André? Mas eu já estudei que esse cara sumiu, que não existe mais. Você que pensa. Na teoria, aqui, bonitinho, no vídeo é uma coisa. Mas no mercado aí fora, você, infelizmente, ainda vê muito esse cara que tá o quê? Só preocupado com as próprias dores dele. E ele não está preocupado com as dores do cliente. O tirador de pedido, ele não faz pré-venda, ele não faz pós-venda. Esse cara só tá preocupado em empurrar um problema, literalmente, pro cliente. Porque ele nem sabe, muitas vezes, a dor do cliente. E ele oferece cura pra dores que nem existem. Eu espero do coração que você se adeque ao perfil certo do seu modelo de negócios. Mas você pode aprender muito mais aqui nesse canal. Sabe como? Vindo no maior treinamento de vendas online e gratuito que vai acontecer. Você vai aprender e fazer acontecer do jeito certo como prospectar mais clientes e como fechar mais clientes. Faça sua inscrição nesse link aqui abaixo, no link de inscrição. Ou em qualquer botão que tá aparecendo aqui. E faça, se junte, faça esse voto de confiança. Não pra mim, mas pra você e pros seus resultados. Se junte a centenas de empresários, executivos, gestores de vendas e vendedores. E venha brilhar com a gente. Bora, bora brilhar. Vem. 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 Legenda Adriana Zanotto